Dance like there's no tomorrow Olá galera, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão aqui do Colégio Naval do concurso de 2021? Então vamos lá, ó, é só prova, prova a ver, a questão é de número 12 A questão diz exatamente aqui o seguinte Um estudante no retorno às aulas comprou quatro tipos de materiais escolares em duas lojas diferentes conforme cabelo abaixo Na loja papel e companhia, ele comprou dois produtos, pessoal, lápis e caderno Sendo que o lápis, o preço unitário, foi de 3 reais e o caderno, o preço unitário, foi de 5 reais Nessa papelaria, esse total aí, ele gastou 50 reais Na papelaria Mix, ele comprou também mais dois produtos, marca texto e borracha Sendo que marca texto, ele gastou 4 reais no preço unitário e na borracha, 2 reais Dando um total aí de 44 reais, o que ele gastou na papelaria Mix, beleza? Seguindo aí com a questão, fala o seguinte, ó, ao chegar a casa, o estudante percebeu que havia trazido o mesmo número de lápis e marca texto Assinando a opção que corresponde à quantidade de borracha compradas, sabendo que o estudante comprou o maior número possível de cadernos Ok, galera? Então, beleza Então, galera, isso aí é o seguinte, isso aí é uma questão típica de problema Ok? Então, isso aí é para testar mesmo aí a expertise aí do candidato Ok? Então, vamos lá É o seguinte, ó Vou pegar aqui as informações que ele não dá A principal informação é essa informação aqui que está no quadro, ok? Então, como está aqui no quadro, não tem como a gente destacar mais do que ele já está destacado Ok? Mas vamos destacar o seguinte, ó Ele fala aqui que o instante comprou quatro tipos de materiais Isso aqui é importante? É! Sabe por quê? Porque se ele comprou quatro tipos de material Isso quer dizer que ele não deixou de comprar material nenhum Ou seja, ele comprou pelo menos um de cada material desse Ok? Então, isso aí é pacífico Então, ele comprou isso aí Aí, ele fala aqui também, ó Ao chegar em casa, percebeu que havia trazido mesmo um de lápis E marca texto Ou seja, um número, aqui, ó Um número de lápis é igual a um número que marca texto, ok? A questão está dando aí para a gente Então, vamos arrumar lá na frente, ó Assinar uma opção que corresponde à quantidade de borrachos comprados Então, ele quer saber aqui, ó A quantidade de borrachos Vamos para cá, ó Diz aqui, ó Número de borrachas Quer saber exatamente isso aqui, ó Vou tentar encontrar Então, aqui, ó Assinale a opção Que corresponde à quantidade de borrachos compradas Sabendo que o estudante comprou o maior número possível de cadernos Isso é importante, galera? Maior número? É, é Tem o maior número Isso aqui é importante Ok? Isso aqui é muito importante Não é um número possível de cadernos Então, galera Isso aqui é o seguinte, ó Vou analisar aqui Observe aqui Que o bom dessa questão Que todos os valores aí São valores inteiros Ok? 1,350 3,833 3,835 Não tem nada É todos os valores inteiros Entendeu? Agora tem um detalhe mais especial Que é de papel e companhia Entendeu? Além do valor total aqui, ó De ser inteiro Entendeu? Ele é fechado Tipo assim São cinco dezenas 50 Cinco vezes 10 Então, cinco e cinquenta Beleza? É diferente aqui, ó Do papel em mix Beleza? Papel em mix É quatro dezenas E quatro unidades Assim, são quatro vezes Dez reais Mais quatro vezes um real Que é quatro reais Daí vai dar quarenta e quatro reais Então, se for partir De algum lugar De algum ponto de partida Para resolver a questão O ideal é partir daqui, galera, ó Ok? Analisar por aqui Porque nós temos aqui Valores inteiros E aqui melhor ainda Que é um valor fechado Que é cinco dezenas só Que é 50 Ok? Então fica mais fácil analisar Tudo bem? Então é o seguinte, ó A gente pode analisar Da seguinte forma Entendeu? Para a gente analisar aqui Nessa primeira etapa Vamos analisar aqui, ó Papel e cia Ok? Papel e cia aqui Então é o seguinte O número de lápis aqui, galera Número de lápis Número de lápis Vezes três reais Mais O número De caderno Vezes cinco reais Isso aqui tem que dar aqui, galera Cinquenta reais Porque nós temos aqui Três reais aqui O valor do lápis E cinco reais o valor aqui Do caderno Então, três vezes o valor Três vezes o número de lápis É o valor que ele gastou Com o lápis Cinco vezes o número do caderno É o número que ele gastou Com o caderno Somando os dois Tem que dar cinquenta reais Tudo bem? Então isso aqui é legal Agora vamos pôr no seguinte, galera Vamos supor que ele gastou Aqui um lápis Falando um lápis, galera Isso aqui É um valor de três reais Ok? Um lápis aqui Bota aqui um lápis Valor de três reais E vai sobrar, galera Vai sobrar Quarenta e sete reais Só que quarenta e sete reais, galera Não dá pra comprar Um número De cadernos inteiros, não Por quê? Dá pra ele comprar Aqui, ó Dá pra comprar nove Cadernos E vai sobrar ainda Aqui, ó Dois reais Por quê? Porque cinco vezes nove Dá quarenta e cinco Beleza? Cinco vezes nove Quarenta e cinco Quarenta e cinco Mais três Dá quarenta e oito reais Então ainda vai faltar aqui Mais três reais Pra comprar outro Ou seja Isso aqui não pode acontecer Tudo bem? Da mesma forma com dois, ó Preciso comprar dois lápis Ele vai gastar aqui, ó Cinco reais Beleza? E vai dar quanto? Oito, vinte e cinco, quarenta Vai dar quarenta reais aqui, ó Comprar oito cadernos Vai sobrar aqui, ó Quatro reais Ou seja Vai faltar mais um real Pra ele comprar oito Ok? Então tem que ser um valor Fechado, galera Qual seria aqui O valor fechado? Vamos supor que Se ele comprar cinco Lápis Beleza? Cinco lápis Cinco lápis, galera Vai dar quanto? Vai dar quinze reais E vai sobrar quanto? Vai sobrar trinta e cinco Beleza? Com trinta e cinco reais Aí sim Dá pra ele comprar Sabe quantos? Sete cadernos Porque sete cadernos Vai dar trinta e cinco reais E vai sobrar o quê? Vai sobrar nada Beleza? Então o maior número possível De cadernos Que ele pode comprar São sete Mas isso ele comprando o quê? Comprando cinco lápis Beleza? Um outro Outra possibilidade Seria o seguinte, ó Ele comprar aqui Dez Dez lápis Com dez lápis Ele vai gastar quanto? Trinta reais Cinenta reais Mas aí, ó Ele ia comprar apenas, ó Quatro Cadernos Aí sim Sobraria zero aqui Ok? Mas ele quer aqui, ó O maior número possível Então o maior número possível Aqui são sete cadernos Né? Com cinco lápis Ou seja Nessa primeira situação aqui, ó Nessa primeira companhia Ele comprou sete cadernos Então aqui nós temos que N N de L É cinco E N de C É igual a sete Ok, galera? Ou seja Eu comprou cinco lápis Em sete cadernos Então nós já sabemos aí A quantidade de lápis E a quantidade de cadernos Agora nós vamos pra cá, ó Agora nós vamos pra papeleria Mix Nós temos aqui, ó O número O número De marca-texto Né? Vezes quatro reais Mais o número De borracha Vezes dois reais Isso aqui tem que dar Quarenta e quatro Reais Beleza? Só que ele fala aqui o seguinte, ó Que o número De lápis É igual ao número De marca-texto Ok? Então eu posso substituir aqui, ó Pela quantidade de número De lápis Que foi quanto? Cinco Então a gente pode colocar aqui, ó Cinco Cinco Vezes quanto? Vezes quatro Tudo bem, galera? Mais N De B Vezes dois Isso aqui tem que dar Igual a quarenta e quatro Tudo bem? Então aqui Você já resolveu a questão, galera Porque cinco Vezes quatro Dá vinte, ó Beleza? Mais Dois vezes N De B, né? N De B Isso aqui vai dar Igual a quarenta e quatro Tudo bem? Então você tem dois N de B Vai ser igual a quarenta e quatro Menos vinte Então dois N de B Vai ser igual A vinte e quatro Então nós vamos ter o que? Que N de B Vai ser vinte e quatro Dividido aqui por dois Que vai dar doze Ok? Então o número De borracha que Esse estudante comprou Foram doze borrachas Ok? E nós temos aqui no gabarito Conta aqui, ó Doze aqui na letra R Tudo bem, galera? Então é isso aí Não se esqueça de se inscrever No nosso canal Ativar também, galera O sino de notificação Para as próximas Aí as publicações Beleza? Se a gente merecer aí O like de vocês Dá aquele like Se não Dá o dislike também Mas aproveita E comenta aí O que foi que a gente fez O que foi muito legal A merecer o dislike de vocês Ok? Muito obrigado E até a próxima No tomorrow O que foi 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 que foi